Santa Maria Multimarcas com Carlinhos. Carlinhos, Santa Maria também é roupa feminina? É isso aí, temos várias peças na coleção feminina, inclusive que estão entrando em promoção agora. Olha que delícia, agora é hora então e vamos saber, são essas camisas aqui que eu vi, você separou umas lindíssimas da Dudalina. Você vê que tem com estampa, com listra, lisa em jeans, em marinho, são essas? São essas e tem muitas outras. Qualquer camisa da promoção da Dudalina de R$ 349,00 por apenas R$ 259,00. Qualquer uma que tem aqui feminina da Dudalina entra na promoção? Qualquer uma da Dudalina vai entrar na promoção. Agora gente, a camisa da Dudalina realmente é uma camisaria diferenciada. A gente nota, Carlinhos, que sempre há um detalhe, seja na logo, em cristal esvarovski, seja na manga, seja na gola. É isso aí, todas elas com detalhe de botão, de manga, de gola e de estampa, né? A Dudalina tem esse diferencial na parte de camisaria. E Dudalina é aqui na Santa Maria e ainda com preço muito melhor. É isso aí, qualquer camisa Dudalina feminina de R$ 349,00 por apenas R$ 259,00. Venha conferir essa super promoção aqui na Santa Maria Multimarcas. Nós estamos aqui na Rua João Penteado 921, entre as ruas 7 de Setembro e Garibaldi. E aí